Portal Forrozão do Madeira Vai estourar em 2019 Os Moleque do Forró Vem! E é o Paranel Bonvente E é os Moleque do Forró Cheiro de perfume bom Tem, tá na gaiola Cheiro de marola boa Tem, tá na gaiola Várias gatinhas chegando Tem, tá na gaiola E o São Neves tá olhando Tem, tá na gaiola Vem sentando e rebota Tem, tá na gaiola Tem, tá na gaiola Senta, sentando e rebota Tem, tá na gaiola Tem, tá na gaiola Os Moleque tá olhando Tem, tá na gaiola Vem sentando e rebota Tem, tá na gaiola Tem, tá na gaiola É a velha revolvente E é os Moleque do Forró Diferente não Estranho A rocha deles O S A H Legenda por Sônia Ruberti